...sobre o Fortaleza, que venceu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo contra o São Bento deu a impressão de que seria um massacre, que seria fácil. 25 minutos, estava 2 a 0 para o Fortaleza. Mas não foi bem assim, não. Vitória com um sabor especial para os protagonistas dessa partida. Com certeza. Hoje, para mim, foi um gosto diferente, um gosto de mel, né? É uma emoção imensa, porque meu pai tem um aniversário hoje, eu acabei dedicando para ele. Contra o São Bento, o Leão entrou em campo disposto a retomar a boa sequência. Chegou estreando uniforme novo e tudo. Primeiro, a retomada de confiança de todos. Depois de 4 resultados, 3 derrotas fora de casa e o empate contra o Figueirense, né? Que nós estávamos com um jogador a mais. Eu acho que a presença do público, jogar perante a nossa torcida é sempre importante. O primeiro tempo foi meio tenso. Mas logo depois, Marlon aproveitou o rebote e abriu o placar, marcando o primeiro dele com a camisa tricolor. Eu sou um cara que trabalho muito, que busco muito, que me cobro muito. Então, eu vim melhorando a partir da partida e esse gol estava amadurecendo. E de canhota. Falei que deve ter sido o primeiro da carreira dele de esquerda, né? Porque a esquerda dele é meio cega, né? Mas eu acho que foi importante para consolidar, talvez, essa vontade, esse desejo de vencer que ele tem, com a expectativa do torcedor para com ele. O São Bento não arriscava muito. Quem mandava no jogo era o Fortaleza. Nessa cobrança de escanteio, Jussani subiu e mandou de cabeça para o fundo da rede. É o segundo dele na competição. Essa é a meta de cinco gols, né? Temos três no ano. Vamos procurar, vamos procurar essa meta aí, que eu estou batendo nisso aí, vamos ver se dá certo. Nessa cobrança de falta, Boeck fez uma grande defesa. No intervalo, mais minutos de tensão. O momento foi determinante a arbitragem em relação ao Marcinho, né? Eu acho que o Marcinho foi infeliz, um deixar o cotovelo na cara do Tony. Se fosse ao contrário, com certeza o Andrei teria expulsado. O time deles foi todo pressionar o árbitro. E nós fizemos um primeiro tempo superior e que merecíamos a vitória. Então, assim, se for para ganhar na conversa, né? A pressão dos jogadores ou dele, nós não vamos perder na conversa. Na bola, a gente pode perder. Ânimos acalmados para um segundo tempo cheio de mudanças. A começar pelo placar. Foi logo no início. Francis aproveitou a cobrança de escanteio e diminuiu a diferença. Aí vieram as substituições do Fortaleza. Pablo no lugar de Tinga, Bonilha no lugar de Marcinho. E veja só! Max Waller assumiu a defesa tricolor. Eu só posso primeiro registrar a forma como ele entrou, a personalidade que ele teve, a calma que ele teve, sair correto nas bolas, as saídas do gol. Ele tem uma saída de gol, assim, altíssimo nível, uma bola já fora da pequena área, que ele sai de soco. Então, assim, eu acho que foi um dos grandes destaques da noite. O São Bento cresceu mais no jogo depois do gol. Em um segundo tempo que nós controlamos o jogo, nós tivemos a oportunidade. No meu ponto de vista, o resultado que merecedor desse jogo seria um empate, por aquilo que as duas equipes propuseram. Primeiro tempo do Fortaleza, um segundo do São Bento, né? O juiz levou o segundo tempo até os 50 minutos. E foi nos acréscimos que Dodô obrigou o Rodrigo a fazer um milagre. Mas esse tempo não foi suficiente. O tricolor segurou o resultado, quebrou a sequência do São Bento e confirmou a retomada de vitórias no campeonato. Agora restam apenas nove rodadas para o fim do campeonato. E de acordo com a campanha do tricolor, a previsão é de que o E1 tem mais de 90% de chance de integrar a Série A no ano que vem. Na minha vida, quando me deram o primeiro lugar, eu deixei a vida em campo para mantê-lo. É o que eu quero. Claro que o primeiro objetivo, como você falou, é o acesso. Mas uma equipe que se encontra em primeiro lugar, ela nunca pode abrir mão do que ela conquistou até aqui.